Fala galera do YouTube, Wagner Vader aqui novamente no detonado para iniciantes de Bloodborne Isso aí galera, vamos continuar aqui de onde a gente parou, vamos amarrar as pontas que ficaram soltas e tentar enfrentar o primeiro boss nesse vídeo ainda de hoje. A gente vai aqui na ala dos doentes, porque eu lembrei que eu não matei o lobisomem, a gente passou correndo aqui da outra vez e se eu não me engano tem uns frascos de sangue, algumas coisas ali para a gente coletar, que é importante agora. E vamos lá para o esgoto, a outra parte do esgoto, vamos encontrar um NPC importante aí e depois nós vamos para o primeiro boss, então vamos aqui, nosso lobisomem ali ó, Tá bom que você já pega o bicho com meia vida né Ele não tá afim de morrer não né Deixa eu ver se tem algum item aqui, pelo menos ó, três frascinhos de sangue dele veio Mais dois aqui Mais dois aqui Que barulho é esse? Ah isso aqui a gente abre mais tarde É isso aí, aqui era isso que tinha que pegar, eu acho que tem um item aqui Ah é, mais quatro frascinhos de sangue, já valeu a pena Isso aqui no começo é ouro E vamos lá, vamos continuar Uma faldinha e sua saga Deixa eu pensar Deixa eu ver se aqui é melhor Pode ser que sim É uma terrível maldição, essas dublagens, meu Deus, como é ruim Dar pra alguma coisa pro tio filho? Não? Então, rest in peace Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrair os lobisomems pra cá primeiro Porque eu quero depois ver se eu já deixo a área limpa Fica Porque eu vou invocar o Padre Gascoine Pra ajudar a gente lá na... Na Fera Clerical E se tiver esses bichos vivos aqui, ele vai querer matar tudo Vai perder HP Vai me ferrar Então é bom tentar deixar a área mais limpa possível Fica! Não animal Animal eu falei eu, tá? Não ele Boa! 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 Boa 06 É não, não caia aqui cara Não caia aqui A gente vai vir para cá Isso É um animal de antedito Não animal de antedito Caralha, viu? Doros aí tá errado É pra cá? É pra cá Tá legiãozinho, super legal Tem outro cachorro por aqui em algum lugar Aqui ó Tacado Vamos dar uma limpada Olha lá, outro cachorro Então vamos fazer ele seguir a gente Vem cachorro Vem cachorro Vem cachorro Vem Vem filho Vem filho Boa Apenas faleçam Opa Opa Puta merda Lembra que eu falei pra vocês que o grandão segue a gente? Que bicho chato cara Olha que sim vergonha Olha Ai caralho, errei o parry Volta Errei mas... Quer dizer, acertei mas errei o crítico né? Eu não acreditei que o outro era o crítico Ah filho Vem logo Aê Sem vergonha Fica aí Ó, o padre tá aqui então quando a gente for enfrentar O boss ali Já tá livre Aqui tem outra porta, não lembro se eu conversei no outro vídeo Não acho que você... Muito bem Presa Ah, pobre Pobre Hahahaha 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 Dublagem sensacional velho Aqui a gente vai completar o esgoto ali A gente vê aqui Era palio que vem lá de cima e blá 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 Legal Aqui a gente vai continuar a nossa descida Cadê o cachorro Vivo Vivo não Está fora de gaiola Tem um cachorro aqui fora de gaiola Tem um cachorro aqui fora de gaiola Tem uma aqui Boa Esse aqui Aqui tem um NPC bem chato Então depois a gente pode levar ela lá pra igreja na cura No começo ela é super mal educada Se vocês caçadores fizessem seu trabalho não estaríamos nessa desobens Você tem a obrigação de me ajudar, estou ouvindo? Então o que vai ser? Não Não Hahahaha Depois que a gente descobrir a igreja da cura A gente vem aqui e fala pra ela que tem um lugar seguro e tal, né? Ó, então o primeiro objetivo daqui É a gente Ir pra cá Vamos lá Aqui tem os corpíteos Não vai cair, tá Vagnão? Essa gentileza, não cai não A gente derruba os corpíteos Depois a gente recolhe ali embaixo Os espólios Tem uma arma Isso, animal E aqui tem uns ratos super legais Vagnão já perdeu a HP Boa, né? Tem que dar um rolê agora pra poder chegar aqui de novo Opa Rato, cachorro e aranha São bichos que você não vai querer um monte deles em cima de você, cara Ó, aqui essa lança aqui que a gente derrubou ali Não era pra mim ter caído agora, né? Ali se eu não me engano tem uma pedra de arma Será que é isso? Vamos lá já, né? Já que tá aqui Isso, daí veio nas minhas costas Valeu Valeu Ah, não é conhecimento de louco É, bora agora Bom, vamos ter que subir aqui tudo Puta merda, viu? Ô... Vida Aqui é um... Ah, aqui, cara Dá certo? Dá, aqui dá certo Mas vai ter uns caras chatos atirando na gente É complicado, viu? Aquele abisome, deixa eu ver aqui, né? É lá Ai Ai Bom Aborta a missão Se tem perna, corre Porque azedou O caminho que a gente tem que ir é pra cá mesmo Então vamos ignorar esse povo aqui E vamos vir pra onde a gente tinha que vir Certo? Certo? Certo É aqui, mano Pronto Alguém seguiu a gente? Não Então essa... Essa aqui é a NPC Que ela é bastante importante Tá? Tem uma quest dela bem interessante Aqui Como boas vindas a nova caçadora É Ailin O Corvo Não há nenhum humano restante São todos feras famintas por carne agora Ainda andando por aí? Qual é o problema? Não importa Aí ganhamos um gesto Tá, beleza Ela é bem mal educada com a gente E vamos que vamos Agora era pra gente cair, né? Agora era a hora da gente cair Não aquela hora Deixa eu ver onde que tá o outro item ali que eu derrubei Pra cá, né? Justo onde tem os caras bem xarafe Então, ó Vamos jogar seguro Vamos vir pra cá Vamos cair aqui Na verdade a gente poderia cumprir a tabela normalmente ali Mas como eu já acordei esse cidadão ali Não vai dar certo, tá? E as vezes O que que é isso? As vezes O que é isso? O que é isso? Ah, é meu casil da mesma, né? Ah, é meu casil da mesma Ai, que englobe que merda toda hora que eu acerto o parry ele me acerta junto e aí ele não deixa eu dar o resto da minha animação meu e caspirófiles e agora eu posso ir nas costas desse viado aqui se não vinha outro nas minhas costas né você vê que merda toda vez eu acerto o parry mas o bicho me acerta junto aí eu não consigo ir lá e terminar a ação dá pra fazer sangue pelo menos vai dropar bala de mercúrio vai pega meu é gente aqui não tem muito mais o que explorar tá então vamos parar de enrolar e vamos lá para onde a gente tem que ir porque vai que a gente morre aqui de pronto quieto não por cá mesmo tá aqui é o atalho da porta, baúa 06 e já tá tudo falecido beleza então agora a gente pode invocar o nosso querido Gascoigne, Padre Gascoigne, erro de tradução tá viu gente não é Padre Gascoigne, é Pai Gascoigne, tá todos sabem que em inglês Father é Pai ou Padre, porque Padre agora virou uma zona que eu falei, mas tudo bem, vocês vão entender Padre em italiano é Pai, né então por isso que se fala o Padre, né, o Pai, tá mas no caso daqui do Padre Gascoigne, como eles traduziram ô tio, você não vai comigo não, né, obrigado ele não é Padre, tá, ele era simplesmente o Pai daquela menininha ali, né então vamos lá, deixa eu equipar uns itens aqui deixa eu até tirar esse calhau agora, que não vai ser tão importante é, isso daqui não, isso é depois vamos colocar esse item, tá, a urna de óleo e vamos colocar os coquetéis amogodóvis, tá, coquetel molotov então vamos lá, Padre Gascoigne, vem pra cá meu querido olha o tamanho do bicho, quer ver tamanho desse NPC, né, é o maior NPC do jogo oi então vamos lá, filha vamos lá, lindo, maravilhoso eu limpei lá a área, exatamente porque se deixar ele vai querer matar tudo, tá ó, tua casa tá aqui, tá, filha ó, tua filha tá te procurando você não quer dar um oi pra ela, né dá um oi pra sua filha vamos lá se deixar ele vai querer matar tudo só que assim, ele vai perder HP, né perdendo HP, ele vai morrer antes e aí ele vai ferrar o nosso esquema, tá então a gente limpa a área, né pra ele não ficar tomando dano à toa ali eu ainda deixei aquele gigante, né já era pra ter passado esse gigante também mas, vamos lá ó, ele já vai que nem um doido pra ser um bicho olha lá, olha lá ó, filho que corvo do caralho ah, o Gaspar não é um pior de vida não, filho é, beleza deixa o corvo aí, filho já morreu puta, eu fiz bala ao invés de tomar HP show de bola, Vagnão nós, hein deixa eu ver vamos lá Fera Clerigal ela sofre muito dano de fogo tá, então por isso que eu trouxe a urna de óleo e agora enquanto o nosso querido Padre Gaspar me distrai ele eu vou atacar o Coctel Molotov no bicho olha o dano oh, viado ai, deu parry vai, vai, vai pega ele, pega ele e foram nossos Coctel mas pelo menos já deu pra ir mais de meia vida do bicho, né tá, que esquema é por mais que possa parecer imbecilidade é ficar o mais perto possível do, do boss tá, que ele tem dificuldade de acertar a gente de perto nossa, pai, não aguenta aí, filho não me deixe na mão essa área aqui é horrível pra lutar, cara porque o cenário te ferra tem hora que a câmera ela te bloqueia de um jeito que você não entende nem o que tá acontecendo opa, vamos sair daqui que a gente tá correndo risco de vida só morre, pera aí muito obrigado padre Gascoine cê é foda, hein só que não, velho só que não mais pra frente vocês vão entender porquê, tá então primeiro boss detonado beleza a menina já tá toda inferra eu ia falar um palavrão que eu falo muito mas vamos tentar não falar muito palavrão tá ela tá toda sujinha de sangue ó essa porta aqui mais pra frente a gente vai falar dela tá é é um dos mistérios do jogo eu vou só lá pro sonho do caçador vou dar uma upadinha né e vou encerrar o vídeo tá pra não ficar muito longo e no próximo vídeo a gente vai pro próximo boss diretamente então já tá aberto o atalho dele lá que é o elevador tá e a gente já vai enfrentar e esse é Zika velho ele é Zika não gosto desse boss tá eu conheço muita gente que no começo parou de jogar Bloodborne por causa desse boss claro que quem joga fala é ridículo cara é fácil mas é fácil pra quem manja e quem pega o jeito dele tá até você pegar ele embaçado bem embaçado deixa eu ver aqui o que nós vamos investir primeiro tá tá na força sobe bastante mais na escala né ó minha força eu não lembro se bom mesmo se tiver não dá bom galera vamos encerrar o vídeo por aqui pra não não ficar muito longo tá a saga de Mafaldinha continua valeu por terem assistido dá aquela dedada marota compartilha com seus brothers se não é inscrito que provavelmente você não é porque o canal é pequeno inscreva-se por favor ajuda o tio tá e todas essas coisas que eu falei não machuca tá bom pode fazer pode dar dedada pode compartilhar e pode se inscrever valeu meus povos e minhas povas aquele abraço e tchau tchau tchau